Olá pessoal, muito bom dia a todos, olha só a notícia fresquinha pra vocês. Pelé aos 75 anos se casa pela terceira vez. Eleita é Marcia Sibeli Aok. Ex-jogador celebrou a união com a empresária na noite de sábado em São Paulo. Olha aí pessoal. Assim como a cantora Gretchen, Pelé se casou mais de uma vez. Aos 75 anos, o jogador de futebol subiu ao altar com a empresária Marcia Sibeli Aok, com quem mantém um relacionamento desde 2012. A cerimônia aconteceu no espaço Atmosfera, na Vila Maia, no Guarujá, litoral do sul de São Paulo, e reuniu poucos amigos e familiares. O atleta e a noiva receberam 100 convidados para a festa reservada. Foram 10 casais que moram na Baixada Santista e 80 convites para familiares e amigos que moram fora. O casal se conheceu na década de 1980, durante uma festa em Nova York e nos Estados Unidos. Pelé e Marcia começaram a namorar somente em 2010, após um reencontro inusitado dentro de um elevador do prédio, onde moravam na Alameda Jaú, em São Paulo. Pelé foi casado de 1966 a 1982 com Rosemira dos Reis, com quem teve três filhos, Edinho, Jennifer e Kelly, e com a Síria, nascimento entre 1994 e 2008, mãe dos gêmeos Josué e Celeste. Bem, galera, se você gostou dessa informação, não deixem de se inscrever em nosso canal, curtam a nossa página e comentem. Mais informações na descrição do vídeo, tá certo? Muito obrigado a todos e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau! Tchau, tchau!